A décima edição da São Silvestre de Viana do Castelo, CLS Brands, que vai decorrer no dia 23 de dezembro, vai ser marcada pelo cariz solidário, contando por um lado com a presença dos utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Viana do Castelo e por outra fazendo reverter para a instituição parte da receita das inscrições. A X-Life, com o patrocínio da CLS e o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo, vai criar as condições para que os utentes da Associação possam participar na prova. Nós, como somos uma corrida solidária, sempre fomos nestes 10 anos, achámos por bem que a Associação fosse integrada na prova, de forma a que os clientes participassem. Estamos a arranjar forma de conseguir que os clientes participem, com algum apoio em termos de carrinhos e cadeiras que são próprias para este tipo de eventos e vamos, como sempre, contribuir com uma parte da inscrição de cada atleta para a Associação, porque estas associações precisam de todos nós e a nós não nos custa e fazemos com todo o gosto e participamos nesta prova desta forma também, sim. Para Ayres Rocha, da X-Life, esta é uma forma de alertar a comunidade para a importância do trabalho desenvolvido por esta e outras associações. Desta forma conseguimos chegar à comunidade. É, nesses eventos, mostrar o que é a Associação, se calhar tentar que a comunidade, as empresas, consigam também ajudar estas associações e será com este tipo de eventos, porque o nosso evento acaba por ser um evento importante na cidade e é desta forma que nós vamos divulgar a Associação Paralisia Cerebral de Viena do Castelo. A participação nesta prova é um desafio para os utentes, realçando a ajuda financeira que vai resultar desta parceria. Esta parceria com a X-Life surgiu inicialmente no desafio que nós lançámos em conseguirmos que os nossos clientes participassem na corrida de São Silvestre, desde o primeiro momento, que foi extremamente bem aceito pela organização. O nosso intuito inicialmente era mesmo só facilitar a participação dos nossos clientes na corrida e mostrar de uma forma geral que é possível as pessoas, mesmo com limitações motoras, conseguirem participar numa corrida, utilizando equipamentos, obviamente, ajustados às suas necessidades. E, simultaneamente, veio também esta questão da angariação de fundos, que não era o nosso objetivo principal, no fundo era mesmo só a divulgação da instituição e mostrar que realmente era possível que eles participassem numa corrida. Mas, claro, que é extremamente importante, as instituições necessitam de financiamento e, claro que sim, que sem dúvida aqui há uma excelente ajuda para nós. Depois surgiu, mais tarde, o desafio da organização do trail de São Silvestre, para realizarmos os troféus que vão ser entregues aos atletas que se consagrarem neste trail. E, sem dúvida, que tem sido extremamente importante também para os nossos jovens poderem participar desta forma e deixarem a sua marca também neste trail, que já tem um significado tão importante aqui em Viena. Criada em outubro de 2005, a Associação de Paralisia Cerebral de Viena do Castelo tem procurado dar resposta às necessidades das famílias no distrito de Viena do Castelo. E, ao longo destes 17 anos, a instituição foi indo de encontro às necessidades dos nossos clientes, das nossas famílias e tem, atualmente, várias respostas que têm vindo a dar resposta aos vários conselhos do nosso distrito. Uma equipa do Centro de Recursos para a Inclusão, que presta apoio nos agrupamentos de escolas de Monção e Paredes de Coura. A equipa local de intervenção precoce, destinada a crianças entre os 0 e os 6 anos de idade, nos conselhos, e que dá apoio aos conselhos de Ponte de Lima, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca. O Centro de Apoio à Vida Independente, para 19 utentes. E, neste momento, a resposta mais recente é o CACI, o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, que está aberto desde junho de 2022 e que está prensado para apoiar cerca de 30 clientes. A associação vai continuar a trabalhar, contando com o apoio de todas as entidades e da sociedade civil para poder responder às necessidades das famílias. Em nome da direção da Associação de Parzeiro Cerebral, primeiro, é uma palavra de agradecimento, porque sentimos que, ao longo destes 17 anos, a instituição tem sido muito acarinhada no seio da sociedade vianense e são inúmeros os apoios que temos recebido ao longo dos últimos anos. E sempre que fazemos algumas iniciativas, a população em geral adere bastante bem. Portanto, durante muitos anos fizemos o jantar dançante para assinalar o aniversário da instituição e sempre foram eventos extremamente participados. Temos agora, futuramente, também a venda de Natal da Associação, que também já é um marco na Enviana e que acontece sempre no final do mês de novembro, durante o mês de dezembro, em que as pessoas podem participar não só fazendo as suas compras, mas também doando objetos e equipamentos que tenham em casa e que já não necessitem. Portanto, é uma fonte de rendimento extremamente importante para a instituição. E, sem dúvida, continuarem a suportar a instituição como têm feito ao longo dos últimos anos, porque a instituição tem muitos projetos em curso. O próximo grande projeto será a criação de um centro de raiz aqui em Santa Marta de Portozele que consiga agregar as várias respostas que a instituição tem, mas também criar um lar residencial, que é uma das principais necessidades e expectativas dos nossos clientes. É a criação desta resposta de raiz, portanto, um lar residencial que possa servir de apoio para os jovens e adultos com mais dependências e que as famílias, neste momento, já não conseguem dar o apoio necessário. O Espírito Solidário marca a décima edição da São Silvestre de Viana do Castelo, uma organização da GisLife com o patrocínio da CLS Brands e o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo. A Câmara Municipal de Viana do Castelo